Olha aí o Scooby aqui, o nosso segurança, ela tá querendo pular a janela, tá querendo pular a janela, tá bonito o Scooby, Scooby Dubidoo, cadê a salsicha? Olha aí o Scooby Dubidoo, é o segurança da roça, é o segurança da roça, é o segurança do vaqueiro do sertão, Scooby Dubidoo, olha ele, sobe, 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 eita, oi, é Scooby Dubidoo, Scooby Dubidoo